A gente tava gravando aqui, chamei o cara pra comer um lanche, o bichão disse que comeu arroz, feijão, chips, macarrão, banana, bacon, ovo, o que é isso, velho? Eu fiz um prato bom, mano. Depois aguenta no banheiro, filho. A tarde tava comendo fruta, agora? Ó a torta do maluco, ó a torta do maluco. Boa essa aí? Olha aqui, ó.